O ar paraquedismo, eu sou o Eduardo, fazer um salto duplo com a Luciana. E aí, Luciana, conta essa história aí. Então, vai ser meu segundo salto. Certo. Você abre o braço. Aqui mais para frente. Isso aí, aquela dobradinha aqui. Isso, isso aí. A chamadura vai estar aqui. Às vezes eu mudo o ângulo, eu vou para cá. Eu mando tchau com essa mão. Isso aí. Bebe. E aí, chegou a nossa aeronave, hein? E aí, chegou a nossa aeronave, hein? E aí, chegou a falar de tranquila. E aí, chegou a nossa aeronave. E aí, chegou a nossa aeronave. Aplausos 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 Muaнос Tchau Aplausos Gostei Aplausos Obrigado.